Duas pessoas ficaram feridas após um acidente registrado na BR-280, saída de Pato Branco para Mariópolis. A ocorrência foi registrada no início da tarde desta sexta-feira. A colisão foi entre um Fiat Palio e uma Montana. O impacto da batida foi tão forte que essa Montana que está aqui atrás acabou capotando. O SAMU e o SEAT do Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram atendimento às vítimas. Segundo a informação de populares, quando nós chegamos no local aqui, um dos veículos foi fazer a conversão, saindo da pista de enrolamento aqui da BR, tentando entrar para uma das marginal aqui, e o outro que vinha no sentido contrário acabou colidindo na lateral do veículo Palio, na veículo Montana aliás. Então, desse acidente resultou em uma vítima, o motorista do veículo Montana, e duas vítimas do veículo Palio, um casal de idosos. Foram prontamente atendidos pela nossa equipe de socorro, juntamente com o SAMU. O condutor da Montana foi levado para a policlínica, e os dois do veículo Palio, o casal de idosos, foram conduzidos para a UPA. Qual o estado de saúde deles? Então, o que inspira um pouco mais cuidado é o do veículo da Montana, o rapaz mais novo ali, que a colisão foi lateral. Já o casal de idosos, eles estavam conscientes, orientados, e estavam com uma preocupação a menos, né, e foram conduzidos, então, para a UPA. O trânsito foi bloqueado no local, provocando congestionamento nos dois sentidos da estrada.